A fé dará força necessária à sua vida. A fé nasce no coração e se transforma na força que nos fará vencer qualquer adversidade. Quem não acredita que é possível ir mais longe e quem duvida das suas próprias capacidades, acaba derrotado ainda antes de partir para a batalha. No entanto, tudo é possível quando a esperança anda do nosso lado. Nunca permita que ela se apague como uma chama que desaparece da vela. Agora é o tempo de deixar que ela invada totalmente a sua vida. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia. Amém.